é bom aqui o microserver da hp chegou aqui para nós testarmos uma máquina compacta até 150 usuários de usuários você consegue botar uma aplicação nela seja o server alguma coisa do tipo é uma coisa mais pesada para os usb frontais uma gaveta fácil acesso para os hds hd tem uma travinha é só puxar que está puxando pra gente é a cabeça está normal 2 tera 1,5 tera que você tiver a chave que vem presa ali pra você fazer a manutenção fácil todos os parafusos vão usar aquela mesma chave o esforço para 4 a placa dele fica embaixo e a memória dele é ddr3 e aí tem uma usb ali tem um monte de usb na frente quatro mais duas atrás e aqui ó as duas usb atrás uma plaquinha de rede só uma exata mas tem uma expansão ali para você botar uma outra placa de rede é muito bom esse servidorzinho